Olá, crianças! Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa nessa sexta-feira, continuando falando sobre esse gênero textual, relato pessoal. E você sabe, na sexta-feira nós falamos sobre produção de texto. A aula de hoje, no terceiro ano, é comigo, professora Sara. Sabe que habilidade iremos desenvolver na aula de hoje? Planejar, com a ajuda do professor, o texto a produzir, oral, escrito, multissemiótico, considerando situação comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. E vou iniciar a nossa aula falando sobre o nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje é o quarto dia. O quarto dia é aquele dia decisivo, o dia da leitura cronometrada, onde você vai pegar o seu texto do projeto de fluência da semana e marcar o tempo que você leva para fazer a leitura do texto. Depois de ter passado a semana toda treinando, hoje é o dia de ver a sua evolução. Então, pega o seu texto depois da nossa aula e faz a leitura cronometrada. Enquanto você não termina de assistir a nossa aula, convido você para treinar mais um pouco a leitura junto comigo do texto A Bailarina de Cecília Meirelles. Vamos lá? A Bailarina Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Não conhece nem dó nem ré Mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem mi nem fá Mas inclina o corpo para cá e para lá Não conhece nem lá nem si Mas fecha os olhos e sorri Roda, roda, roda Com os bracinhos no ar E não fica tonta nem sai do lugar Põe no cabelo uma estrela e um véu E diz que caiu do céu Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças E também quer dormir com as outras crianças O texto está disponível no site leiturinha.com.br E é mais um texto que integra o nosso projeto de fluência Então, vamos continuar a nossa aula de hoje E vamos falar sobre a leitura do nosso texto do gênero Qual é mesmo o gênero que nós estamos trabalhando? Muito bem! Estamos falando sobre relato pessoal E no relato pessoal de hoje Nós vamos falar sobre a minha ave de estimação É um texto de Carlos Augusto de Andrade E foi um texto que foi adaptado para esta aula Para você, tá bom? Vamos acompanhar a leitura junto comigo A minha ave de estimação Já era de manhã quando meu pai chegou com uma caixa Dizendo que era um presente para mim Abri e fiquei surpreso com o que vi dentro Era um animal estranho que eu nunca tinha visto Perguntei ao papai o que era E ele me respondeu que era uma maritaca Que ele havia encontrado quando estava trabalhando Todos de casa gostaram dela Ela foi crescendo Foram aparecendo suas penas verdes E depois de algum tempo Ela se tornou uma linda ave Com seus cantos e voos Ela encantava todos E nos contagiava com sua alegria Uma noite ela voou para longe E quase não a encontramos Mas a surpresa foi que Depois de alguns dias Encontramos ela no topo de uma árvore Ela estava faminta e fraca E tivemos que tratá-la muito bem Para que se recuperasse Daí em diante Tivemos mais cuidado com ela Passou-se alguns anos E a cada dia o apego pelo animalzinho Era maior Eu é que tinha que cuidar dela Alimentar E guardar todos os dias na gaiola Por isso eu me apeguei muito a ela Durante o dia ela ficava numa árvore E em um dia desses ela partiu Toda a família ficou triste Ela era um membro familiar E o tempo em que ficou junto de nós Só nos proporcionou momentos felizes Olha só esse texto Ele fala sobre o animal de estimação Que o menino ganhou Que era uma maritaca No início ele achou o animal estranho Ele nunca tinha visto E ele era novinho Tão novinho Que lá no comecinho do texto Ele relata que o animal nem tinha penas Mas aos poucos as penas foram aparecendo E as penas do animal eram de que cor? Verde O animal criou penas lindas, verdes E toda a família se apegou a esse animal Um dia ela sumiu Eles demoraram muito tempo para encontrar Mas encontraram E quando encontraram ela estava fraca Com fome E tiveram que cuidar muito bem dela Para que ela se recuperasse E assim fizeram por muitos anos Ela passava o dia nas árvores E à noite guardavam ela na gaiola Para dormir Só que teve um dia que ela partiu E não voltou mais Toda a família ficou triste Mas eles conseguiram reconhecer Que o tempo que ela ficou com eles Foi muito importante Porque ela proporcionou para todos Momentos muito felizes E observaram que aqui nós estamos Tendo um relato pessoal O Carlos Augusto Que é o autor Ele está contando um fato importante Marcante na vida dele Que foi quando ele ganhou Esse animalzinho de presente do pai E é sobre isso que nós vamos falar Na nossa aula de Produção de texto Hoje é dia de produção textual Vocês estão lembrados que na semana passada Nós iniciamos a nossa produção de texto Vamos relembrar quais são as etapas Da nossa produção textual Planejamento Escrita Revisão E reescrita Nós dividimos a nossa produção textual Em quatro etapas E nós realizamos em cada semana Uma dessas etapas Na semana passada Nós fizemos uma etapa Qual foi? A primeira Foi o planejamento Nós fizemos o planejamento Na semana passada E essa semana Vamos fazer o que? A escrita Hoje nós vamos fazer a escrita Professora O que é o planejamento E o que é a escrita? Olha só Na semana passada Nós organizamos Informações Sobre o tema Que foi proposto Para que nós realizássemos A escrita Aliás Para que nós realizássemos A produção textual Que era o tema Relacionado Às aulas No período da pandemia Às aulas remotas Não foi isso? E hoje nós vamos pegar As informações Que nós anotamos Na aula passada E vamos fazer a escrita Na aula de hoje Que é a parte Da etapa escrita Nós vamos organizar As informações As ideias E as frases Que foram anotadas Lá no planejamento A etapa anterior E vamos organizar Todas elas De forma coesiva Vamos interligar As partes E vamos relacionar Cada uma dessas partes Produzindo um texto Coerente Com o tema Que foi solicitado Tá bom? Então vamos lá Nós vamos começar aqui Organizando a escrita Tá certo? Vamos lembrar Que nosso texto Vai ser um texto Narrativo Por quê? Porque nós estamos falando Sobre um relato Pessoal E um relato pessoal Ele é um texto Do tipo narrativo Ou seja Ele conta uma história Nós também Temos que lembrar Que esse relato Ele vai contar Fatos vividos Durante a pandemia Porque a nossa temática Pede isso Fatos vividos Durante a pandemia E nós utilizaremos Os verbos Na primeira pessoa Eu no singular Quando indicar A primeira pessoa Do singular Uma só pessoa Eu Ou nós Quando for Eu e mais alguém Nós Primeira pessoa Do plural Por quê? Porque nós estamos Fazendo um relato Pessoal Indicando Que quem está Narrando Também está Vivenciando A situação Certo? Alguma dúvida? Não Vamos seguir Então é importante A gente saber Que nós utilizaremos Para esta aula As informações Que nós anotamos Na aula anterior Lembram que eu falei Para vocês Que toda aula De produção de texto A gente precisa Das informações Da aula anterior Até a gente Concluir a etapa Da reescrita Do planejamento Eu faço Eu faço E vou precisar Das informações Do planejamento Para a escrita Eu vou precisar Das informações Da escrita Para a revisão E eu vou precisar Das informações Da revisão Para realizar A reescrita Pronto Quando eu realizar A reescrita Eu concluí As quatro etapas Da produção textual Tá bom? Então vamos lá Temos aqui Agora Na hora da escrita As informações Que nós Algumas né Algumas informações Que nós anotamos Na aula anterior E nós vamos Organizar essas informações Em formato de Texto Muito bem Vamos organizar Essas informações Em formato de texto Nós temos mais informações Mais na frente Primeiro vamos responder Vamos organizar As informações Desse quadro E em seguida Eu coloco as outras informações Que nós também Organizamos na aula anterior Eu vou começar Com essa primeira parte Aqui ó Que diz Desde quando as aulas Têm ocorrido Dessa maneira Nós temos Tido aula Dessa maneira Remota Que é essa maneira Que nós estamos Tendo aqui Desde Desde o ano passado Então nós estamos Nas aulas remotas Desde o ano passado Então a gente pode Começar falando isso Desde o ano passado As aulas foram o que? Elas foram suspensas As aulas presenciais Elas foram suspensas Estamos então com aulas Estamos então com aulas Presenciais Suspensas Então a gente pode Começar falando isso Olha só Eu já estou Organizando as informações No formato de Produção textual Estou organizando as frases E formando a produção De texto Tá bom? Desde o ano passado Estamos com as aulas Presenciais Suspensas Olha só Essas informações As aulas foram Suspensas em março Em março de quando? De 2020 2020 foi quando? Ano passado Professora Estamos Estamos Quem estamos? Nós Nós Sou eu E mais alguém E outra pessoa Ou outras pessoas Primeira pessoa Do plural Vamos utilizar os verbos Sempre na primeira pessoa Ou do singular Ou do plural Ok? Então Desde o ano passado Estamos Com as aulas Presenciais Suspensas E aí? Como foi que as aulas Voltaram? Remotamente Então a gente vai falar Sobre isso agora Então Desde junho Que foi quando Iniciou O formato Remoto Olha Tá bem aqui O formato Remoto Iniciou em junho Em junho De quando? De 2020 Está aqui a informação Junho De 2020 Desde junho De 2020 Estamos Tendo Aula No formato Remoto Pronto Todas as informações Aqui Desse quadro Nós já colocamos Aqui Tem mais alguma coisa Para botar sobre isso? Não Então já podemos Falar De outro Quadrinho Qual é o quadrinho Que nós vamos falar agora? Bem aqui Já estamos Já que estamos falando Sobre esse formato Remoto Vamos esclarecer O que é esse formato Remoto Então vamos lá Para o primeiro quadrinho Que são aulas remotas As aulas remotas São aquelas que acontecem No ambiente virtual E que permite a interação Com o professor Vamos colocar aí Essa informação No formato Remoto As aulas Acontecem de De maneira Virtual E permite a interação Do aluno Com O professor Pronto No formato Remoto As aulas Acontecem De maneira Virtual E permite a interação Do aluno Com o professor Estou explicando Para quem For ler O que é o formato Remoto Tem mais alguma coisa Para eu colocar Sobre essa informação Aqui Que eu anotei Lá no meu planejamento Não tenho Então eu posso Colocar aqui O ok O verdinho Que eu já anotei Agora eu vou dizer Por que que nós estamos Nesse formato Remoto Por que é que nós estamos Vamos aqui Por que que as aulas Estão acontecendo De forma remota Vamos colocar Por que é Todo mundo sabe Nós estamos No formato Remoto Por causa Da pandemia Então vamos Acrescentar aqui A informação Isso está acontecendo Por causa Da Pandemia Mais alguma informação Para colocar Sobre esse quadrinho Nenhuma Podemos colocar Aqui Ok Podemos 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 Colocar Ok Agora vamos aqui Para o último quadrinho Dessa página Como você acompanha As aulas Como você Acompanha As aulas Então vou responder Com a primeira Pessoa Do singular Primeira pessoa Do singular Eu Então vou dizer Eu Acompanho As aulas Online Pela televisão Só pela televisão Não Pelo grupo Do whatsapp E pela Plataforma Professora Mas eu não Acompanho Pelo grupo Do whatsapp Ou eu não Acompanho Pela plataforma Ou eu não Acompanho Pela televisão Porque tem alunos Que estão assistindo A nossa aula E acompanha Só por uma Dessas Dessas maneiras Ou pelo whatsapp Ou pela plataforma Ou pela televisão Ou acompanha Por duas Ou Aliás Ou acompanha Por uma Ou por duas Enfim Podem não acompanhar Pelas três Ao mesmo tempo Por que que eu coloquei As três Para abranger A Todos Você pode acompanhar Só pela televisão Ou pela televisão E pelo whatsapp Ou pela plataforma E pelo whatsapp Pela plataforma E pela televisão Não sei Para abranger A todos Eu coloquei As três possibilidades Que nós temos Atualmente Que eu não sei Qual é que está sendo Adotada pela sua escola Tá bom Cada escola É bom lembrar Que cada escola Tem a sua Realidade E cada escola Cada professor Se adequou De acordo Se adequou De acordo Com os seus Alunos Tá bom Então vamos continuar É Eu acompanho as aulas online Pela televisão Pelo grupo de whatsapp E pela plataforma Ok Ok Tem mais alguma informação Sobre esse quadro Não Então vamos lá Para aquela segunda página Que a gente tinha preenchido Na aula anterior Vamos lá Aqui Nós temos nessa página Três perguntas Como você tem acesso Às atividades Como faz a devolução Temos nessa segunda parte Você teve Ou tem alguma dificuldade Para ter acesso À aula Qual ou quais E temos Você prefere Estudar Preferência Presencial Ou remotamente Vamos ver aqui Bom Vamos começar Na ordem Começar por este aqui Como você tem acesso Às atividades E como faz a devolução Então você vai dizer Na primeira pessoa Eu Eu, né Pela plataforma Consigo Quem consigo? Eu Eu consigo ter acesso Às Atividades Eu também posso ter acesso Às atividades Se eu for à escola Buscar as atividades Xerocadas Algumas escolas Disponibilizam Essas atividades Xerocadas Para os alunos Uma grande parte Das escolas Elas disponibilizam As atividades Xerocadas Para os alunos Também é uma Realidade Que vai estar Adequada De acordo Com a escola Tá bom? Não é Válido Para 100% Das escolas Ou dos alunos É de acordo Com a escola Estou aqui Falando De uma Possibilidade Que ocorre Para a maioria Delas Tá certo? Então Pela plataforma Eu consigo ter acesso Às atividades E como é que ocorre A devolutiva Das atividades Respondidas Através Também Da plataforma Pela plataforma Você consegue ver A atividade Que o professor Passa para você Responder E você responde A atividade Depois de respondida Você faz o que? Você tira a foto E posta a atividade Respondida Na plataforma E é isso Que a gente vai Colocar aqui Também posto Na plataforma As atividades Que já respondi Observaram aqui Que nós estamos Utilizando O uso Sempre da primeira Pessoa Está oculto Ou seja A gente não escreve Mas a gente percebe Que o eu Está presente Olha Pela plataforma Eu consigo ter acesso Às atividades Também posto Eu também posto Na plataforma As atividades Que eu Já respondi Tá bom? Então fica entendido Que sou Eu A utilização Do pronome Na primeira Pessoa Por que Que nós estamos Utilizando O pronome Na primeira Pessoa? Porque estamos Fazendo um relato Pessoal Muito bem Pronto Aqui nós falamos Que nós temos Acesso À atividade Através Da plataforma E que nós Podemos Fazer A devolutiva Das atividades Respondidas Através 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 De uma foto Da atividade Na minha escola Dizendo Às vezes Às vezes A televisão Não sintoniza O canal O celular Inapropriado Ao uso Da plataforma Ou a falta De acesso À internet Então vamos lá Às vezes É complicado Assistir Assistir A aula Remota Por que Que é complicado Assistir A aula Remota Tá mostrando Aqui que é complicado Agora vamos dizer Por que A televisão Não sintoniza O que mais A plataforma Não funciona Direito No celular Às vezes O problema É a falta De Internet Então Olha aí Os problemas Aliás A televisão Não sintoniza A plataforma Não funciona Direito No celular E às vezes O problema É a falta De internet Não tendo Acesso À internet Não consegue Ter acesso À plataforma Para pegar As atividades E postar As atividades Respondidas Pegamos Todas as informações Televisão Não sintoniza O canal Celular Que não está Adequado Ou inapropriado O uso Da plataforma E a falta De acesso À internet Falamos Sobre os Três itens Falamos Então podemos Colocar ok Podemos Vamos aqui Para o último Você prefere Estudar Presencial Ou remotamente Aqui está Dizendo Presencialmente E por que A gente Prefere Presencialmente Vocês acham Que esse problema De televisão Não sintonizar Celular Não pegar A plataforma Direito E a falta De acesso À internet Iria Iria Prejudicar Na hora Que a gente Fizesse Na hora Que a gente Fosse Estudar Se fosse Um ensino Presencial Não Não iria Atrapalhar Então Por isso Que eu prefiro Preferencial Presencialmente Perdão Por isso Eu prefiro Aula Presencial Assim Não tinha Problema Qual era o problema Que não tinha Não tinha um problema De acesso À internet Não tinha um problema De De plataforma Não pegar direito No celular E não tinha um problema De sintonizar O canal Onde passa As aulas Na TV Na televisão Pronto Fizemos aí Todas as informações O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a releitura Do que nós escrevemos Na íntegra Professora Eu observei Que a senhora escreveu Algumas palavras aí Sem acento Tem algumas coisas aí Que era parágrafo A senhora não botou A senhora também não escreveu Até o finalzinho Da linha Em relação Em relação A margem Olha só O que é que vocês Estão observando São questões Que nós vamos fazer Em que momento? Na revisão E é muito bom Você ter observado isso Porque você já guarda Essa informação Para a próxima Sexta-feira Quando nós iremos Fazer a revisão Desse texto Já guarda Todas as informações Direitinho E nós vamos Revisar esse texto Está faltando Alguma coisa Que também Que nós não acrescentamos E que vamos acrescentar Durante a revisão Lá na próxima aula Quero saber Se você está Percebendo O que é que falta Vamos lá fazer a releitura Comigo Desde o ano passado Estamos com as aulas Presenciais Suspensas Desde junho De 2020 Estamos tendo Aulas no formato Remoto No formato Remoto As aulas Acontecem De maneira virtual E permite A interação Do aluno Com o professor Isso está acontecendo Por causa Da pandemia Eu acompanho As aulas online Pela televisão Pelo grupo De WhatsApp E pela plataforma Pela plataforma Consigo ter acesso Às atividades Também posto Na plataforma As atividades Que já respondi Na minha escola Posso pegar A cópia Das atividades Para responder Às vezes É complicado Assistir aula remota A televisão Não sintoniza A plataforma Não funciona Direito No celular Às vezes O problema É a falta De internet Por isso Eu prefiro Aula presencial Assim Não tinha problema Pronto Terminamos De fazer o que? A nossa Escrita Do nosso Relato pessoal E a revisão Fica para quando? Para a nossa Próxima aula E atenção Porque na nossa Próxima etapa Que será a revisão Nós iremos Revisar esse texto Que nós escrevemos Hoje Fazendo todas Todas as alterações Necessárias Acrescentando O que for Preciso E também Tirando aquilo Que for Desnecessário Fazendo modificações Tá bom? Obrigada Pela sua presença Aqui nessa Primeira aula E eu aguardo você Na nossa Segunda aula De hoje Que vai ser Daqui a pouquinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto